Olá pessoal, boa tarde, Grazi Bittencourt do canal Homem Flor, tudo bem? Bom, no finalzinho do ano passado, eu viajei, eu fui para o litoral passar férias e lá a gente tem um abacateiro que eu plantei quando eu tinha 15 anos né, abafa, quase 42 e o abacateiro está gigantesco e de repente começou a nascer um cacto no abacateiro que os passarinhos trouxeram, meu pai fala que foram os passarinhos que trouxeram e eu resolvi pegar mudas, óbvio né, pegar mudas desse cacto então, três dias antes de voltar para São Paulo, eu fiz a muda por folha deixei secar, cicatrizar e trouxe de volta para São Paulo e coloquei sobre um vaso e deixei ele na meia sombra né, o que a gente faz sempre que a gente vai tentar germinar é, fazer uma muda por folha não germinar semente, perdão, fazer uma muda por folha e aí nada acontecia, nada acontecia, nada acontecia e eu particularmente não tinha visto ainda esse cacto ao vivo ao vivo e a cores aqui em São Paulo bom, perguntei para um monte de gente no meu Instagram e tal até que uma amiga de um canal que eu gosto muito, a Fran Fran Natura ela tem um canal de suculentas muito bom, gente, confiram me falou, Grazi é um epifilum e aí eu fui pesquisar bom, antes disso, dias antes disso eu falei assim, bom, na sombra não está acontecendo nada vou colocar ele no sol mas eu coloquei ele no sol a partir das quatro da tarde num cantinho no chão que eu tenho aqui em casa que eu deixo outras plantas juntas e muito bem, agora eu vou mostrar para vocês o que aconteceu eis aqui meu epifilum ele estava apoiado ele começou a soltar raízes então cada uma dessas folhas já tem duas raízes da pontinha aí eu plantei ele mas antes de eu plantar ele já estava com esses brotinhos essas bolinhas nas folhas deixa eu ver se eu consigo tá vendo? ó, ali embaixo tem mais aqui tem bastante aqui também e sinceramente eu estou super curiosa para saber esse é um vídeo inicial que eu estou fazendo para vocês eu vou esperar essas folhinhas crescerem um pouquinho para já colocar os dois vídeos juntos mas eu fui pesquisar o epifilum é o famoso é um cacto orquídea ou o famoso cacto dama da noite é da família dos cactaceais não sei como fala eu vou deixar escrito aqui é da família botânica dos cactaceais então ele é um cacto uma suculenta mas um cacto que é muito comum na América Central e é muito presente no sul da Califórnia nos Estados Unidos bom ele é uma planta epífita é um cacto é uma planta epífita e assim não sei se todos sabem mas as plantas epífitas não são plantas que dependem de outra planta para se alimentar elas apenas gostam de crescer apoiadas numa outra planta digamos assim sobre uma outra planta mas elas tem o seu metabolismo próprio elas fazem fotossíntese e elas produzem o seu alimento para plantá-las em vaso substrato extremamente drenável trata-se de um cacto né substrato extremamente drenável ela não precisa de sol direto ela pode ela vai bem no sol mas ela também vai bem na meia sombra ou seja um local com muitíssima luminosidade a reprodução dela as mudas a gente faz dessa forma que eu fiz através das folhas ou também por semente mas por semente é um processo extremamente longo o crescimento é bem lento mas também é possível então assim esse é um vídeo inicial que eu estou fazendo para vocês no meu epifilo Fran, obrigada por me ajudar a identificar esse cacto vamos acompanhar porque eu estou muito curiosa para saber o que vão surgir dessas bolinhas né vamos lá então eu vou aguardar ele crescer um pouquinho e muito, muito, muito em breve eu coloco a atualização dele juntinho desse mesmo vídeo é para vocês tá bom um grande beijo e até o próximo até mais tchau bom dia queridos aquele primeiro vídeo eu gravei na quarta-feira dia 8 e hoje eu fui aguar minhas plantas de sombra né que eu tenho aqui em casa e eis que eu olho para o chão e me deparo com essa lindeza meu Deus do céu olha só deixa eu tentar dar um zoom todos esses botões branquinhos são flores e uma flor linda linda, linda, linda eu não estou conseguindo pegar porque ela é muito pequenininha mas assim quando eu vi eu falei assim gente, isso não é broto mas ao mesmo tempo achei muito estranho uma planta que eu estava tentando enraizar encher de botões dessa forma eu falei, não alguma coisa tem aí né tudo isso aqui são botões deixa eu tirar o zoom então esse é meu epifilo agora eu já sei que ele é de flor branca se eu me engano eu vou buscar o nome direitinho para passar para vocês mas é uma alegria muito grande para mim mostrar para vocês que a planta a muda que mal soltou duas raízes em cada uma das folhas encheu de flor dessa forma olha lá ali tem dois botões que já começaram um deles já começou a abrir o outro ainda não aqui uma das flores abertas deve ter começado a abrir essa madrugada eu sei que essas flores são flores que abrem de uma maneira muito rápida aqui essa está abrindo essa daqui está começando a querer abrir não é incrível mas eu estou extremamente grata e feliz de saber que a minha plantinha pegou e não só pegou como um presente ou com nossa olha um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis dezessete dezoito dezoito botões no total é muita alegria né eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram do vídeo deem um joinha pra mim aproveitem se inscrevam aqui no canal vamos ajudar a fazer o canal crescer o canal ficar mais bonito com mais comentários com sugestões de vocês sobre plantas que vocês querem ver ok um grande beijo e até o próximo e até o próximo